Oi, Mayara e equipe, tudo bem? Conceição, de Boa Vista Roraima, estou aqui desfrutando minhas férias, estou em Porto de Galinhas. Enfim, você me pediu para falar sobre o seu curso, o que eu mais gostei, e eu seria injusta se eu apontasse isso ou aquilo. Eu gostei de tudo, gostei da equipe, gostei do local, gostei do conteúdo, tudo foi útil. Por mais que a gente já conheça alguma coisa nessa área de alimentos, de segurança alimentar, mas é importante quando a gente se dispõe a aprender com quem conhece um pouco mais do que a gente. Muito satisfeita com o curso e eu recomendo, aquele que quer iniciar na carreira como consultor de alimentos, deve procurar se especializar. E você é excepcional, minha amiga, eu gostei demais, amei ter conhecido você, a sua equipe, que é show de bola. Parabéns, espero encontrá-la novamente, quem sabe participar de outros cursos para me capacitar melhor. Beijos!